Fala galera, Luan Gamer na área, nesse vídeo vou estar gravando o segundo episódio da série A Saga Primeiro episódio, eu já tinha dito pra vocês que tá recomeçando a série, né, que houve um problema aqui E nesse episódio eu vou começar minerando, acho que vocês estão achando chato Todo episódio, todo episódio Luan já começa minerando, todo episódio Luan já começa minerando Por que galera, eu uso madeira toda no episódio, aí no próximo episódio eu tenho que minerar mais Tô com 12 carvões, vamos aqui minerar Nessa série galera, minha dificuldade tá no Pacífico Ai galera, como eu disse, o negócio tá ficando chato, todo episódio tá que minerar Então eu vou minerar aqui pra caramba, quando eu minerar tipo uns 2 packs de madeira, eu volto Voltei aqui galera, já peguei aqui 40 de madeira aqui Para levantar a parede da nossa casa E 28 para levantar o teto Que eu acho que eu vou ter que pegar mais madeira aqui Pra levantar coisa só o teto Tá ficando de noite Quando ficar de noite eu vou usar aqui Um comando aqui pra ficar de dia Vocês deixem a dica no comentário galera Se eu fico usando comando ou não Ai Cai aqui Deixa eu vir aqui Sobe, acho que eu vou ter que pegar mais madeira Cara Poxa Pera aí Vou pegar mais madeira aqui Vou pegar madeira Só que eu vou pegar madeira rápido Ah, não dá pra fazer machado, mentira Eu que não tá enxergando Onde tá o machado Deixa eu botar aqui de dia Quem não sabe aí como bota de dia Eu comando aí ó Barra time Sete Dai Ah tá galera O cheat não está habilitado Vou ter que ativar Vou ficar bom minerário de noite Ah não Deu um esqueleto ali Tá de dia agora Primeiro eu vou tirar o pacífico Vou morrer Não Não Volta Vai Corre 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 Não 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 Vou tirar Não galera Vou tirar Eu tenho medo de esqueleto Não Não cara Eu tenho muito medo galera Vocês vão rir aí na hora que vem Eu tenho medo tio Não Eu tenho muito medo ó Eu vou botar no pacífico Vou já ativar o cheat Vou continuar Pronto O cheat está ativado Agora eu vou botar aqui Barra Time 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 7 Time Tadia Tempo mudado pra mil Pronto Vamos pegar a madeira aqui Acho que esse episódio vai ser um pouco longo galera Que eu quero terminar essa casa nesse episódio Vamos lá Já tem um machadinho aqui Galera no próximo episódio Eu acho que minha casa já vai estar pronta né Vamos Bora sair agora pra minerar Vamos sair daqui da nossa casa Que eu só fico aqui na área da casa Pegando madeira Não Agora eu não vou Olha uma maçã Uma maçã Uma árvore Bora sair pra minerar Que até chato galera Eu só fico na minha casa Lá Fico nas áreas aqui Na área aqui Perto da minha casa Pegando madeira Pra fazer minha casa Eu não quero isso Eu quero mesmo Explorar Minerar Nas cavernas Aqui na frente da minha casa Tem uma caverna Então eu vou descer Naquela caverna Essa caverna aqui Fazer até cuidado Pra não cair Tem água aqui Aqui ó Essa caverna Tem até uma tocha ali Que eu botei Aqui pronto Aqui Crafts Table Fazer madeira Vou fazer aqui a madeira Fiz a madeira Pronto Agora ainda tem madeira Gente Eu ainda tenho madeira Ainda tem madeira Ainda tem madeira Pera aí Tira essa madeira Daqui Que eu usei Desculpe aí galera O barulho De fundo Minha mãe Chegou ali Abriu o portão Aí eu desço Azoado Desculpe aí Pelo barulho De fundo Tá botando aqui O bloquinho Vamos lá Deixa eu usar Vamos lá Acabou Pegar mais Aqui Fazer mais aí eu acho que ainda dá e ainda sobra pronto, trouxe o sétimo agora vamos fazer aqui o teto depois eu vou fazer o primeiro andar da casa pra observar tudo que acontece na casa é galera, não vai dar galera, quando minha casa estiver pronta eu volto tá bom